Eu imagino o que seria dos joguinhos se não tivéssemos incríveis fãs pra descobrir segredos depois de mais de 20 anos. Os caras revisitam o jogo, destrinchem a jogo e descobrem coisas insanas, né, depois de muito tempo. E eu decidi fazer uma parte 2 desse tema que a gente já trouxe aí na semana passada, porque nós recentemente, né, há dois dias atrás, tivemos um segredo absolutamente incrível descoberto também por fãs, e que levou nada mais nada menos que 28 aninhos só, tranquilo, né? Minha vida inteira levou pra descobrir esse segredo. Então no vídeo de hoje nós vamos falar justamente disso, de jogos que tiveram seus segredos descobertos depois de um bom tempo pelos seus fãs. E eu adoro esses segredinhos descobertos, são maravilhosos. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e segue a mensagem aí. Sabe quando tu chega em casa e acabou a sua assinatura do Playstation ou do Xbox? Então, hoje eu vou trazer pra vocês aqui o Hype Games. O Hype Games é um site de e-commerce, de venda de jogos na Steam, de gift card para o Playstation e para o Xbox. Ele foi fundado pela Level Up, que talvez você já conheça muito dos jogos clássicos deles. E aqui, né, nós fomos convidados pro programa Hypados, onde eu sou embaixador, você tá vendo essa foto que tem lá, maravilhosa aqui, né? E nós temos uma seleção de coisas aqui pra você, como descontos de cartão de gift card no Xbox e no Playstation também. Assim também como venda de jogos na Steam, onde o código é enviado e é ativado pra você. A compra é muito simples aqui, você vai simplesmente clicar em comprar, você vai ser levado pra uma sacola e quando você realizar sua compra, você vai ter aqui na sua conta o seu inventário, onde você vai acessar e vai estar todas as suas keys disponíveis, seja de gift card, seja de suas keys pra você ativar na Steam, vai estar tudo aqui. Então, é muito fácil, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês acessarem e conferirem. Então, né, o Punch-Out é um jogo muito conhecido de boxe, principalmente por ter o Mike Tyson na época. E esse jogo veio dos arcades pros consoles de mesa lá no Nintendinho, né? E no Nintendinho já, né, a versão lá do Mike Tyson, ele já tinha um pequeno segredinho, que era um personagem que lhe dava um golpe, que era KO na hora, e era meio imprevisível o golpe desse personagem. Depois de anos, descobriram, né, que lá na plateia, quando um personagem mirava e tirava uma fotinha com o Flash, era o momento que esse personagem ia dar esse golpe. Esse segredo demorou um tempo pra ser descoberto. Mas teve um outro que demorou muito mais, que foi já em 94, na versão do Punch-Out de Super Nintendo, o Super Punch-Out. Bem, se você for ver e pesquisar na internet, né, até desde 1994, que foi seu lançamento, até os dias de hoje, ou até uns 5 dias atrás, o jogo era listado como um jogo single player, porque acreditava-se todo esse tempo que o jogo era apenas de um único jogador. E olha que insano, descobriram que não, o jogo tem um modo de dois jogadores. Dá pra jogar de dois do Super Punch-Out do Super Nintendo. Mas não é muito simples, não, porque a combinação pra você desbloquear esse segundo modo, não é algo muito intuitivo, tá? E eu me pergunto, cara, sei lá, há 28 anos, nenhum desenvolvedor pensou, falou, cara, ninguém nunca descobriu isso, eu vou falar ali na internet. Por que, cara? Os caras desenvolveram um modo de dois jogadores pra literalmente ninguém jogar. Eu tinha parado pra pensar nisso. Esse modo, ele funciona tanto na versão atual do Nintendo Switch, quanto na versão do Super Nintendo de consoles de mesa mesmo, você pode fazer isso aí. Isso requer uma sequência de teclas que você precisa apertar em dois controles, e era por isso que era um pouco complicado de descobrir. Você precisa apertar o Y e R em um controle segurar, e no outro controle você apertar o A ou o Start. Fazendo isso, você vai ser levado para uma tela de seleção de personagens livres, você pode selecionar qualquer personagem ali do jogo. E nessa tela você precisa fazer uma outra combinação de teclas, você precisa segurar o B mais o Y, e no outro controle você pressionar o Start. E assim começa uma luta de dois jogadores. Tá, cá entre nós, não é uma sequência de teclas muito intuitiva, e nenhuma revista, nada falava na época. Só que eu tenho uma dúvida. Se os jogos de Super Nintendo são jogos que são facilmente destrincháveis, que você pode abrir o código hoje em dia tranquilamente, por que que ninguém descobriu isso antes, véi? É fenomenal, né? E um cara chamado Alicia de Sheets que descobriu isso, que ele destrincha esse tipo de jogos, tá? E depois de 28 anos alguém fez isso e descobriu. E aí ele publicou como é possível acessar esse segredo de Punch-Out, né? Bem insano, mas muito da hora. Blood Woman Legacy of Ken foi o primeiro jogo dessa série maravilhosa do Legacy of Ken, lá pro Playstation 1. E o jogo, cara, depois de 14 anos, um grupo de pessoas estava fazendo meio que um remake de fãs. E pra isso eles começaram a mexer, obviamente, nos arquivos do jogo, e então descobriram uma área totalmente secreta. Pois é, tinha um navio pirata totalmente secreto, funcional, cheio de inimigos ali, que você podia lutar. Acreditava-se que era um level excluído, mas não. Ele podia ser acessado pelo jogo. Só que os caras que colocaram esse segredo aí, brincadeira, hein? Não tem como descobrir isso aqui sozinho não, mané, não dá. Bem, pra você acessar essa área secreta, existiam quatro suítes, quatro pontos que você podia ativar espalhados pelo mapa. E que isso abriria uma porta secreta atrás de um pub, de uma casinha no mapa, ali de Blood Homem. Mas esses suítes, eles eram totalmente invisíveis. Então tinha pontos específicos no mapa que você tinha que ir lá, tacar a daguinha, e que faziam meio que um barulhinho e você ativava o suíte. É impossível descobrir suas cercas, eles só descobriram depois de descobrir esse level secreto. E aí eles viram que tinha alguma coisa atrelada a esse level secreto, que eram essas suítes secretas que são invisíveis. Agora tá entendido porque que levou 14 anos pra isso, né? E teve que esperar os fãs fazerem um mod pra achar. E aí, né, você ia pra trás dessa casinha onde você acessava uma área e tinha um portal que te levava pra este navio de piratas aí no Blood Homem. É fenomenal, né, cara? O Nier Automata recentemente tivemos quase um segredo descoberto, mas que se revelou ser apenas uma brincadeira por parte de modders. Mas o jogo teve de fato um segredo revelado 4 anos depois do seu lançamento, e era um dos finais do jogo que ainda não havia sido descoberto. Isso ocorreu ano passado, quando Lance McDonald descobriu sobre isso, que é um modder, e ele descobriu justamente destrinchando totalmente o jogo. E é óbvio que você entende como precisou de uma pessoa abrir os códigos do jogo pra descobrir isso, porque também não era nada fácil. Logo no início do prólogo, quando você começasse o jogo, tinha uma parte ali que tinha uns barris, você tinha que ficar nesse ponto específico com a 2B e pressionar uma série de botões. Segurar o R2, depois cima, baixos, direita, esquerda, quadrado, círculo, triângulo e quadrado. E aí você era levado pro final do jogo, que era o último final que ainda não havia sido descoberto. Pois é, o Yokotaro, sei lá quem tenha tido a ideia desse segredo aqui, provavelmente saberia que só seria descoberto quando saísse pra PC. Porque não tem como, né cara, descobrir isso aqui só chutando, porque é um ponto específico, uma combinação de teclas. Então isso justifica o porquê levou 4 aninhos aí pra descobrirem esse final secreto de Nero Automata. Wave Race Blue Storm era um jogo de corrida de jet ski lá do GameCube, bem underground por sinal. E mano, não sei se sou eu que não tenho mais interesse, mas parece que nunca mais existiam jogos de corrida de jet ski. E era algo extremamente popular no PlayStation 1 e PlayStation 2. Só sou eu que tenho essa impressão. E o jogo, né, ele era de uma corrida de jet ski. Porém teve um segredo que foi revelado apenas 10 anos depois, quando um usuário descobriu que existia também um código secreto dentro do menu de som do jogo. Enquanto a maioria dos jogos é na tela inicial, ou no pause menu, alguma coisa pra você desbloquear algo secreto. Aqui era feito dentro da configuração de som do jogo. E tem uma explicação por isso. Isso porque a função especial é você desbloquear um narrador dentro do jogo. E fazendo essa sequência de teclas e selecionando o primeiro personagem, você desbloqueia um narrador que tá sempre meio que te zoando. É fenomenal. Como por exemplo, quando você escolhe o personagem, ele fala que você escolheu mal. E conforme você vai fazendo várias ações dentro do jogo, esse narrador vai consequentemente te zoando. E é bem engraçado, tá? Então, tipo, é uma sequência de voz e coisas dubladas dentro do jogo que levou 10 anos pra galera descobrir essas linhas de diálogo. E são linhas de diálogos bem engraçadas. E por último, nós temos um segredo que já não levou tanto tempo assim, mas levou 2 aninhos aí, pelo menos, pra ser descoberto. Que foi a ilha de Wind Waker. Wind Waker, né, é um jogo clássico do Legend of Zelda. E a ilha inicial do jogo que você passa ali com o tutorial, as primeiras coisas que você faz. E existe uma ilha no Breath of the Wild, que se você já jogou, você passou por ela, mas você nunca ligou os pontos. E a galera só foi sacar isso 2 anos depois. Porque, se você for ver esta ilha no Breath of the Wild, ela é muito igual à ilha inicial de Wind Waker. Óbvio que não é idêntica, mas foi uma adaptação e uma referência total a esta ilha. E a posição de algumas casas, a posição dos decks, as coisas que você tem pra subir, totalmente inspirada. E bem, a gente já tinha outras cidades no Breath of the Wild, como Kakariko, por exemplo. Então, não é de se estranhar que eles colocariam uma outra cidade. Mas essa aqui passou muito desapercebida, porque o jogo não fala nada pra você. Você só fica ali, você passa e você nem vê. Então, é muito curioso isso aí. O cara compartilhou. E aí, a galera falou, caramba, não é possível. Realmente, é um easter egg pra Wind Waker, sabe? E esse segredo aí levou 2 aninhos. Olha que maravilha, né? Enfim, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs e tchau!